Música Queridos amigos e irmãos, estamos celebrando o quinto domingo da quaresma e a liturgia oferece para nossa reflexão aquela rica passagem do Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Aquele que amas está doente. Ouvindo isso, disse Jesus, esta doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus tinha muito amor a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Depois que ele soube que este estava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava. Depois falou aos discípulos, vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe, Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. E acrescentou ainda, nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se está dormindo, vai ficar curado. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono mesmo. Jesus então falou abertamente, Lázaro morreu. E por causa de vós, eu me alegro por não ter estado lá, pois assim podereis crer. Mas vamos a ele. Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros, vamos nós também para morermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, já sepultado, havia quatro dias. Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu, teu irmão ressuscitará. Marta disse, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus disse então, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Ela respondeu, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Tendo dito isto, ela foi chamar Maria, sua irmã, dizendo baixinho, o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar que Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com Maria na casa consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu. Foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Quando o viu, caiu de joelho diante dele e disse-lhe, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar e os que estavam com ela, comoveu-se interiormente e perturbou-se. Ele perguntou, onde o pusestes? Responderam, vem ver, Senhor. Jesus teve lágrimas. Os judeus, então, disseram, vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam, este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou inteiramente comovido. Chegou ao túmulo, era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, é o quarto dia. Jesus respondeu, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o alto, disse, Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão em torno de mim para que creia que tu me enviaste. Dito isso, exclamou com voz forte, Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com as mãos e os pés amarrados com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus, então, disse-lhes, desamarrai-o e deixai-o ir. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, fizeram, creram nele. Esta passagem mostra Jesus como o Senhor da vida. Ele vence a morte dando a sua vida por amor. quem vive e crê nele não morrerá para sempre. Vive já agora o amor que o faz passar da morte e do egoísmo para a vida do amor de Deus. A fé em Jesus não nos salva da morte, mas nos dá aqui e agora a vida eterna. Nós todos somos mortos viventes em marcha rumo ao túmulo, mas se escutamos a voz do Filho, nós venceremos a morte. Escutar a sua palavra é amar os irmãos. Este é o seu mandamento que nos faz passar da morte para a vida. o evangelho deste quinto domingo de quaresma narra-nos a ressurreição de Lázaro. é o ápice dos sinais prodigiosos realizados por Jesus. Trata-se de um gesto muito, demasiado grande, claramente divino para ser tolerado pelos sumos sacerdotes, os quais, tendo sabido do fato, tomaram a decisão de matar Jesus. Lázaro já estava morto há três dias e as irmãs Marta e Maria Jesus disse palavras que se gravaram para sempre na memória da comunidade cristã. Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo morrendo, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Sobre esta palavra do Senhor, nós acreditamos que a vida de quem crê em Jesus e segue os seus mandamentos, depois da morte, será transformada numa vida nova, plena e imortal. Assim, como Jesus ressuscitou com o próprio corpo, mas não voltou a uma vida terrena, também nós ressurgiremos com os nossos corpos que serão transfigurados em corpos gloriosos. Ele espera por nós junto do Pai e a força do Espírito Santo que o ressuscitou, ressuscitará também quem estiver unido a ele. Diante do túmulo fechado do amigo Lázaro, Jesus bradou em voz alta, Lázaro, sai para fora, e o morto saiu com os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto com um sudário. Este brado perentório é dirigido a cada homem, porque todos estamos marcados pela morte, todos nós. É a voz daquele que é o dono da vida e quer que todos a tenhamos em abundância. Cristo não se resigna com os sepulcros que nós construímos com as nossas escolhas de mal e de morte, com os nossos erros, com os nossos pecados. Ele não se resigna a isto. Ele convida-nos, quase nos ordena que saiamos do túmulo no qual os nossos pecados nos fizeram cair. Chama-nos insistentemente a sair da escuridão da prisão na qual nos fechamos, contentando-nos com uma vida falsa, egoísta, medíocre. sai, diz para nós Jesus, sai. É um bom convite à verdadeira liberdade, a deixar-nos alcançar por estas palavras de Jesus que hoje repete a cada um de nós. Um convite a deixar-nos libertar das faixas, das faixas do orgulho, porque o orgulho torna-nos escravos, escravos de nós mesmos, escravos de tantos ídolos, de tantas coisas. A nossa ressurreição começa por aqui, quando decidimos obedecer a este mandamento de Jesus saindo para a luz, para a vida. Quando caem do nosso rosto as máscaras, muitas vezes nós estamos mascarados pelo pecado, as máscaras devem cair e não encontramos às vezes a coragem do nosso rosto original criado a imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos dentro algumas zonas, algumas partes do nosso coração que não estão vivas, que estão um pouco mortas e alguns têm mortas tantas partes do coração, uma verdadeira necrose espiritual. E nós, quando temos esta situação, apercebemos-nos, temos vontade de sair dela, mas não podemos. Só o poder de Jesus é capaz de nos ajudar a sair destas zonas mortas do coração, destes túmulos do pecado que todos nós temos. Todos somos pecadores, mas se estivermos muito apegados a estes sepulcros e os conservamos dentro de nós e não queremos que todo o nosso coração ressurja para a vida, tornámonos corruptos e a nossa alma começa a emanar como diz Marta mau cheiro o cheiro de pessoa que é apegada ao pecado e a quaresma é um pouco para isto para que todos que somos pecadores não acabemos apegados ao pecado mas possamos sentir o que Jesus disse a Lázaro Lázaro sai para fora pensemos nisto por um pouco refletimos sobre isso nestes dias onde está a minha necrose interior onde está a parte morta da minha alma onde está o meu túmulo pensemos qual é aquela parte do coração que se pode corromper porque estou apegado aos pecados ou ao pecado ou alguns pecados e tirar a pedra tirar a pedra da vergonha deixar que o Senhor nos diga como disse a Lázaro sai para fora para que toda a nossa alma seja curada ressuscite para o amor de Jesus para a força de Jesus ele é capaz de nos perdoar todos precisamos disso todos todos somos pecadores mas devemos estar atentos a não nos tornarmos corruptos pecadores nós os somos mas ele nos perdoa sentimos aquela voz de Jesus que com o poder de Deus nos diz sai para fora sai daquele túmulo que tens dentro sai eu te dou a vida eu te faço feliz eu te abençoo eu te quero para mim o gesto de Jesus que ressuscita Lázaro mostra até onde pode chegar a força da graça de Deus e portanto até onde pode chegar a nossa conversão a nossa mudança mas reparemos não há limite algum a misericórdia divina oferecida a todos não há limite algum a misericórdia que o Senhor quer nos oferecer recordemos-nos bem disso e podemos também sempre a cada dia dizer Senhor me liberta é dai-me a graça de uma vida nova é que eu possa sair do meu pecado o Senhor sempre está pronto a levantar a pedra do sepulcro dos nossos pecados que nos separa dele a luz dos vícios Senhor Jesus cremos que tu és o filho de Deus que viveste a tua morte violenta como dom de tua própria vida a nós teus irmãos em ti nos é oferecida agora a possibilidade de ser livres do medo da morte que nos escraviza no egoísmo para poder viver como tu no amor esta é a vida eterna a vida plena que tu vieste trazer a nós teus irmãos Senhor Senhor Jesus tu irradias a luz da vida e da ressurreição chama-nos a sair dos nossos túmulos arranca-nos do sono da morte desperta em nós a fé tu que libertaste Lázaro das amarras liberta-nos dos laços que nos paralisam diante do próximo amém que Deus abençoe a todos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém